O município de Cuiabá vai pagar uma indenização de 40 mil reais e uma pensão vitalícia a uma paciente que foi atendida na Policlínica do Cochipó no ano de 2002. Naquela época, a médica plantonista atendeu uma criança de 9 anos de idade que não passava bem de saúde, após ser atendida em um posto de saúde da capital e ter recebido uma injeção com benzetacil. A criança teve febre e abscesso na parte interna da perna, então foi internada por 20 dias e foi submetida a um procedimento cirúrgico de drenagem. No entanto, uma infecção bacteriana gerou uma artrite sépica do quadril à direita. A sequela permanente na perna direita a deixou 3 centímetros menor que a perna esquerda, com redução da capacidade laborativa e prejuízo estético. O relator do caso, juiz Gilberto Lopes Bucic, analisou o caso e aprovou que o resultado danoso da infecção bacteriana teve consequência direta dos procedimentos médicos ao aplicar a injeção com benzetacil. Ao pronunciar a sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de 40 mil reais e ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, dos 14 até aos 70 anos de idade da vítima e ainda 2 mil reais a título de honorários advocatícios. Com informações, Helene Coimbra.